DJ German 011 Hoje eu vou te arrebentar, tacar no teu buraquinho Vem fuder, tá trampando sem carinho Vem fuder, tá trampando sem carinho O ZW tá cantando e ela senta gostosinho Vem fuder, tá trampando sem carinho DJ German 011 É hoje sua piranha que eu bagunço a sua escova Vou te deixar pelado e vou te tacar Vou te deixar pelado e vou te tacar Hoje eu vou te arrebentar, tacar no teu buraquinho Vem fuder, tá trampando sem carinho Vem fuder, tá trampando sem carinho O ZW tá cantando e ela senta gostosinho Vem fuder, tá trampando sem carinho 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 DJ German 011 Vem fuder, tá trampando sem carinho Vem fuder, tá trampando sem carinho Obrigado.